e você vive a você vive a você vive mais que imigrante na cabo de abril a você sabe para nós é braço e pelo amor tá aí que eu vou botar com muita vista e mais que as botar só com o dinheiro na bolso tudo pago é claro não é bravo é gostoso gostoso lavante a minuto de aula de 1 3m e de 1 3m e de 1 3m e de 1 3m e é o campeão da sua tremenda a nossa famosa 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 para somar alguém que tu alguém bem a boa a boa hoje eu quero saber festa hoje tem um festa eu li que rapaz de médico que eu quero fazer festa hoje o caote hoje eu fui para ele eu fui para ele morrer não usei uma chama rosa não onde eu fui para hoje na onde é a como se lá com cola hoje na lá eu você um É uma outra vez, é pulpada, não é piscina. Não, não está bem, porque não está vindo. Uma vez. No meu carro não está vindo. Eu já sou rura agora. Vai ser, mano. Porra, eu vou... Eu vou... Janeiro, lei de bosta. Que fim, meu irmão. Eu vou passar, sabe? Eu tenho corpo, meu irmão. Eu gosto de corpo é uma parra. Eu não tenho... Eu tenho as tropas ali, que estão ali. Eu não tenho corpo é melhor agora. Eu gosto de ser rura. Eu devo... Eu quero ir ali. Eu vou ir atrás, que eu vou pegar a minha hora. Rude. É legal, euIf! Eu estou fazendo a porta. Eu sou. Eu estou fazendo um braço. Eu não vou passar para mim. Eu fico aqui. Eu não vou passar para mim. eu vou te ver se você quer se gravar amor vai me falar com ele não dá para mandar ele que é chefe ele tem que ser chefe no telefone ele me manda vai me mandar se eu acabei de botar para ele botar sua mão não dá para mandar ele que é chefe não é VIP é VIP porque mas não é VIP é VIP porque é VIP 9520 são VIP mas que é VIP eu vou te ver se vou te ver então Então, eu, a hora que eu venho, que eu falo a mim, eu estou a pular VIP, eu. Ele é só para que ele faça, para que ele faça, foi o Jodinho que manda, eu estou a pular de dentro. Não, ele não gosta. Ele não gosta. Ele não gosta. Ele não gosta só VIP, eu. É na América, é VIP, é na Europa, é VIP, é na Cabo Verde, é VIP. Turco, trancado, é VIP. É na praia, ele não é muito lado, com a sua pai é muito lado. Eu, se calçava fora, não é privado, que você que não tem pra boia. É claro. Uma pumba fodido, meu irmão. Meu irmão, ele, é que é uma zoferia, a minha Simbaba Cabo Verde, não é dezembro. Não está ficando na praia fodido. Eu vou com o colchão, ó. Eu vou com os rapazinhos lá que já podem ficar praia, amor. Eu vou com o colchão de ferro. Vipita Chobinha, moço. Pai, gente, não tem 100 garafas, não é o mesmo. 100 garafas. O que é o Holanda com o Merck? O Holanda, é, essa é a competição de garafas. E o Holanda que ganha, o rapaz de Merck também. Ah, o Holanda ganha, o meu destino? O Holanda, o Estilo, o Landa ganha. Corante da garafas, Merck também, o Merck também, o Merck. Ô, moço, a minha filha estava na Holanda, está piorando. Eu tô indo para o belicheiro, eu vou fazer o outro. Eu vou, eu vou unir, hoje moço, eu vou unir o clima do Merck, eu vou, eu vou, eu vim, eu vou, eu vou, eu vou aqui o Lago, eu vou, Lead-Ren she SO gewoon aqui. Eu tô vendo. Eu sou bom. Eu vou, Pedrana, o Riva, o Merck fica pr prisons. Fala! Rapaz de mero... Fala! Mas é que para! Rapaz, sou estilo! Rapaz, sou estilo! Rapaz, sou estilo! Sustilo, pai! Eu não tenho problema. Pensamos que rapaz de mero... Tu está ganhando agora. Ou não? Não, porra! Rapaz, não. Rapaz, não é para ficar na boca! Sustilo! Rapaz, não é para ficar na sofreria! Rapaz de mero... De maneira que não é rapaz de mero... E não sei se era... O resto está ganhando agora. Almoço! Almoço! a boa a boa homem mais rico de merda e deixa o rapaz de Holanda sobre ele rapaz de Holanda grata base a garafa mas moço o senhor é amor credo rapaz de merda rapaz de merda para de merda esse creio moço banque a mim se garrafa esse rapaz vai compite Europa com Holanda casa ponte torta turt 거ia lugar que�ria er Cent a reb position na guerra muito que laughs super escapazante Se me conto, se você me conto, você já está no primeiro conto, se meus ingredientes estão passando. Eles estão no rio, quando eu nasculpe. Você é o relâmpago, que eles os equipamentos tem. Eu te chamo de caba que a luz é mais. Eu te chamo de caba que você deixa eu te chamar. Que você se que caba, que é pra sombra te chamar... Agora é pra te olhar... Eles fazem as sombras... Se que caba... Mas eles vão fazer as pessoas... É isso... Por... O homem é merda, amor, rapaz, rapaz que sabe, ele é só fraco, não tomo. Só fraco, rapaz, só fraco. E olha, esse dinheiro curicava, rapaz, que ele, ó, dinheiro cabaz, dinheiro cabaz, dinheiro cabaz, nunca sei, mas também, mas também, os meninos também, baco, e eu, vandade. Que meninos que bate, que bale, rapaz, esse, esse, esse rapaz de merda, sim, mas, rapaz, amor, ele sai, é menino, bato, né? Ei, ei, é, oi, sim, menino. Eu, que againc estou, que ela agora, que ela agora, que ela agora... Que againc... Não, mas tem mais dinheiro. Luck de shimmer. Porra, triste que foi. Olha ali, o que a rapaz direita virou, rapaz de merda. Como é, rapaz de merda, o comece de humdar, esse rapaz de holanda... Tô ligam, chau bê, bato. O rapaz de... Panky! Panky! Ô amigo! Há bom pra que time que você jogava? Olândia ou merda? Que você tomava quanto a coisa? Isso é uma merda, mô! Merda, crero! Que porra que você põe, mô! Estava com a paz de merda! Estava com a paz de merda com a Holanda! Eu sei qual era pra Manu de merda, Manu de Monde, Manu nunca tá falado! Ô! Ô! Que ela é vergonha! Faria esse rapaz de Holanda assombroso, mô! Isso tava claro! A minha rapaz de merda! A merda só fraca, mô! O Tano! Panky! O Tano! Ô, gente, se for, Panky! O Tano! Não sabe a cabu dedo, dois mil gang! Ninguém que a compite conosco! Se compite, 10 mil pra sentar! Fica aquela fábrica que tem lá! Ô, mano, tá manda! Mãe, tá manda ligar algo de longe, mô! Ô, carudo! Panky! 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 Eu não sei o que é 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 o mas não vem. Menos, a minha VIP não é merda que eu imagino na Cabo Verde, vô. A minha série escuta com nós? A minha série escuta com nós? A minha homem, que manhã, duas garrafas VIP vêm na... Sem conto. Dois mil gangue, família. Sem conto. Duas garrafas na VIP. Deixa eu rirando. Não sou nosso. Sem que eu sou para os outros. Sem conto. Não sou do outro. Você está compitindo conosco. Os invita, mano. A minha... pai, porque eu vou... Ô, amigo. Eu vou palavra e vou acéu a mão a mim mais rico de merda. E lhe vai ter a conta, moa. E fica para aí, porque isso é fácil. É que aguenta. É seu estilo. É fácil de falar também. Rapaz de merda, rapaz de merda, larga, meu amoura. Rapaz de merda, rapaz de merda, rapaz de merda, pouco... Rapaz de merda, pouco... Rapaz de merda, a rapaz de merda, pelo menos fatiga 15, caramba. Que tiga 15 E o, deixa para nós Porque ele não acredita Rapaz Rapaz, rapaz, peguei Esse rapaz, eu não acredito Que ele não acredita, bro Que ele não acredita Que ele é mentira, pote Porra, não Preciso Puta que pare Seu xadeira, pote E aí E aí E aí E aí E aí E aí e ela mesmo eu não rapaz do lado que teria dinheiro e por e foi livro aquela hora mas também é muito gasto e muito noite e que é que está lá que é que está eles tem que ser puxo dinheiro mesmo e rapaz de rapaz do lado da garrafa mano oi mãe está correndo da graça não é desconto que eu não me canto aí o ou o fora pedam ter caralho rapaz que eu fui nem 15. Já tinha nem 15 né mas também de mentais você tá acabado entrando A vonta em vortão a água e não sabe júga no Orlando ou essa coda se não psychologist olém também que eu oi pão daqui a renda Correndo da garrafa! Boa! Boa! Boa... Boa! 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 Bó, eu não se bêbio agora, se bêbio na larga do meu arco, eu não sei se bêbio, eu não sei se bêbio, eu não sei se bêbio com a marco nilhante o americano se aflera com o próximo o monete a punta vergonha mesmo a boa 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 Eu não sei. Eu, eu vou... Eu vou... A gente vai falar de rapazes de Portugal. Não, eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Olha ele. Não, não. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar. dinheiro de que terá tudo para menino o trabalho na praia se não vai eu pai que vai que é o menino de méxico se vai de pouco de janeiro gota ganha tá ganha Holanda não sei se vai na janeiro lezano salário muito ganha na Holanda se vai assim gosta de tempo dinheiro na América ela gosta lá e a você vai tomar dinheiro semana né janeiro li na praia está ganha é duro um a consta bontou ma beija de direi vai com a ele tion a missa cansa sair saudi é para descansar bom a canto de fio mesmo tomalogo para não falar é é de go a família nós voce entrada tudo de bom passamos de fogo no tango na Holanda ou não aquilo, aquilo não sei por esses anos não sei por aquilo é fomado, aquilo é na área que tem aquilo é rico aquilo é tendo a casa na merda vamos até fazer aquilo é fomado